Caramba, caramba, urstimo, tá voa, tá voa, tá voa. Ei, imperador. Não, imperador não, imperador. Ei mesmo você, eu tô dinheiro do pensão que anda aí toda hora compraria, tem só. Não, não arranja assunto. Não é assunto, é verdade, tem só do Arthur com o operador, eu tô sarado. Não, imperador, oferece então dois ingressos aí. Não entendeu? Não, ofereceu dois ingressos. Dinheiro pra ir se raspar no pensão tem, pra comprar bilhete não tem. Qual é o teu problema? Não, não tem problema esse negócio. Você não pode oferecer? Eu não pode. Esse negócio do outro. Nós somos vizinhos, você não pode oferecer? É você, vizinho, é a primeira pessoa que tem que pagar esse negócio do outro. Agora, a tortilla, a tortilla tá vendendo fuba, você tira mais de quilo no tortilla ou paga o quilo de fuba? Não, mas se eu não tenho dinheiro, pode me oferecer. Não pode, tá se meter negócio dela abaixo. Às vezes esse quilo que ele tá, que você tá tirado de quilo que ele ia ganhar, parece o artista. Esse aqui é bocado, bocado com o bago, o bago, o grão vai ser o papo. Tá entendendo? Não, falaste o contrário. É mesmo, mas você entendeu? Ofereço então. Ah, comprar lixo, tá vendo? Tá vendo? Mas eu tô comprando lixo. Ah, dinheiro tá gastando no outro. Você tá falando do meu carro? Dia 1 de outubro. Sai só do carro. No prazo do hotel. Tá bom. Um só. Sai só do carro. Você toda ratirada aqui, também vai meter rir na boca pra você. Mas qual é o teu problema então, doutor Patrick? Não tem problema, esse é o ratão me pedir. Não tem dinheiro pra pagar. Dinheiro pra... Já falaste. Já falaste. Qual é o teu problema? Não dá, qual é o teu problema? Você é o que tu metes pichos aí, baixa o negócio. Faz só, faz. Baixa, baixa. Você, o bagulho que você levanta pra pagar de favor. Faz só, faz. Se teu trabalho é pagar pra namorar. Vou te bater. Já pensé, dá muito tempo, me toca. Vou te bater. Direto na esquadra. Direto na esquadra. Tô cri, me tá guardado. Já tem processo. Faz só, porra. Já te falaram, não vai da caralho. Eu ouço. Já te falaram, você não vai porquê, ou isso o quê? Vou deitar teu carro, você a deitar... É, você me deu no carro. É, você me deu no carro. Não sai daqui, tu vai chamar com isso. É gozo. Não queres oferecer agora que é...